Sr. Deputado Jorge Estreste, agradecemos pela parte do Bloco de Esquerda a sua intervenção, tanto na parte de recital jurídico como depois na improvisação um pouco emaranhada, mas da qual extraímos o essencial, que se perdeu neste debate a oportunidade de contactar com uma resolução do Partido Socialista que recomendava ao Governo, que recomendasse à ACT, que aplicasse a lei. Foi o que perdemos neste debate, parece que não perdemos muito. As soluções que propõe o Bloco de Esquerda, na sua proposta hoje aqui, têm sido apoiadas, têm sido incentivadas por quem está no terreno, pelos responsáveis da Inspeção Geral de Trabalho, que se referiram publicamente sobre os termos em que hoje decorre a atividade inspetiva das condições de trabalho em Portugal, da seguinte maneira. Paulo Morgato de Carvalho, anterior inspetor, se houvesse noção de contrato de trabalho dissimulado e de trabalho não declarado, com o sancionamento direto, seria muito mais fácil a nossa intervenção e mais rápida a integração do trabalhador. José Luís Forte, inspetor de alto trabalho, se existisse na lei o crime de desobediência, seria mais fácil a diminuição da precariedade e menos usual o incumprimento. Esta proposta respeita a fiscalização e às condições de atuação da ACT e ao resultado que têm a sua atividade. Não preciso de fazer um recital jurídico para ir a uma questão tão simples como aquela que propomos que hoje aqui se discuta. E mesmo vozes do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria José Gamboa aí sentada ao seu lado, já foi clara sobre estas matérias no passado. Diz a Deputada Maria José Gamboa há alguns meses atrás. A ACT não tem eficácia porque é uma autoridade administrativa, sem capacidade judicial. Então, mas porquê que o Partido Socialista, Sra. Deputada, faço muito gosto em lembrar as suas palavras, não tenho que agradecer, porquê que o Partido Socialista recusa a criminalização dos falsos recibos verdes? Porque o PS estava convencido, diz a Deputada Maria José Gamboa, que as benesses concedidas ao patronato contribuíssem para a normalização. Mas verificou-se, diz a Sra. Deputada, que nada disso funcionou. Fracassou a vossa política de combate aos falsos recibos verdes. A ACT não tem condições de trabalho e de encontrar, de intervir sobre os abusos que são praticados. E, portanto, aquilo que o Sr. Deputado José Estrecha aqui diz, que o trabalhador deve ser entregue a si próprio, que a sua emancipação é a sua própria obra, que bela maneira de colocar a mesma frase que se tinha dito há tempos, que o ator principal desta guerra é o próprio trabalhador, ou seja, que cada um é deixado a si próprio, quer um recurso ao Tribunal individualmente pelo trabalhador mais isolado e mais desprotegido que há na sociedade portuguesa, que é o trabalhador a recibo verde. É a esse isolamento, é a esse desprezo que o Partido Socialista quer deixar os trabalhadores a recibo verde com a sua omissão neste terreno. E, nesse aspecto, Sr. Deputado, quer dizer-lhe que essa concepção e essa visão das relações laborais o deixam tristemente próximo de um dos mais deprimentos tesourinhos que teve lugar aqui nesta legislatura, quase, que foi a intervenção do Sr. Deputado Leitão Amaro aqui há pouco tempo. Ou seja, o isolamento, a liberalização, o abandono do trabalhador a recibo verde e a retirada da inspeção e da atividade fiscalizadora do Estado.